Música Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Muito obrigado. Biarantes, que recentemente viveu Brice em Beu Salve o Rei, da Globo, está de volta às novelas e já mudou seu visual para tal. Ela fará a próxima das seis, Órfãos da Terra. Segundo informações, a trama, ela viverá a personagem Valéria, a namorada interesseira do fotógrafo Bruno, Rodrigo Simas. Acostumada com a boa vida, ela aceita dinheiro da família do rapaz para bancar o apartamento onde vivem, traindo a confiança dele. Sobre como entrou para o elenco da trama, ela conta, a chance de fazer a novela surgiu por meio de um convite para um teste. Aí, eu fiz e passei. Estou muito feliz, afirmou ela, que não quis dar spoilers da sua personagem. Posso adiantar é que minha personagem se chama Valéria. O resto ainda não posso contar. Para um novo trabalho, a atriz passou por uma transformação e adotou o novo coro e corte. Fiquei bem ansiosa para a mudança, na expectativa. Sobre o corte, subimos o comprimento abaixo dos ombros e fizemos uma franja lateral. E eu fiquei das 14 às 20 no salão. Tivemos que descolorir, colocar um tom, depois outro e aí mudamos o corte. Mas foi muito legal de ter feito isso para a personagem. Ela ainda avalia que o visual diferente ajuda na composição dos personagens. As mudanças sempre ajudam muito na imersão para a trama. Sinto que no momento que mudo o visual, aquela personagem ganha uma outra proporção para a minha construção. Bia, vale dizer, estreou na TV em Cama de Gato, em 2009, novela das mesmas autores de Órfãos da Terra. Com informações da revista Quem. O ator Cássio Gabus Mendes, deixou o elenco de Órfãos da Terra, trama que substituirá Espelho da Vida, na Globo. Ele interpretaria Norberto, que agora fica a cargo de Guilherme Fontes. Norberto vai ser casado com Tereza, Leona Cavalli, e Pai de Bruno, papel de Rodrigo Simas. A última novela de Guilherme Fontes na Globo, foi Bougie e Ogie, em 2014. O ator vinha investindo em outros projetos. Ele também esteve em Pacto de Sangue, série recente do canal Pagos Passe. Na produção, ele interpretou um apresentador de programa policial que cometia crimes apenas para poder apresentá-los de maneira exclusiva e sensacionalista em seu telejornal. Cássio Gabus Mendes foi remanejado para o remake de Éramos 6, novela que sucederá a Órfãos da Terra. O ator Moamed Arfouch está prestes a retornar para a dramaturgia da Globo. Ele foi escalado para Órfãos da Terra, próxima novela das 18 horas. Moamed foi um dos finalistas do Pupstar em 2018. Além disso, ele segue investindo na carreira musical. Na Globo, o ator já soma quase 20 trabalhos. Duas temporadas de Malhação, Pena Jaca, Cama de Gato, Amor à Vida, Verdades Secretas e Liberdade. Liberdade são uns dos destaques dos seus currículo. Moamed Arfouch é nascido no Rio de Janeiro e tem descendência árabe. Sua estreia na televisão aconteceu em 1997, protagonizando o episódio Meu Guri, do programa Você Decide, na Globo.